O tempo é bem, com todos os homens em mim Assim o anil Jesus, comigo está a contender Assim o anil Jesus, comigo está a contender Sem querer que Jesus cresça, sem querer que Jesus cresça mais demais Dá um abraço ao seu irmão, dá um abraço ao seu irmão